Oi meninos e meninas, então vamos lá, continuando a aula anterior sobre como corrigir molde para corpos diferentes, certo? Corrigir molde de calça. Então olha, uma outra coisa muito comum que é difícil de você corrigir, é quando a pessoa, difícil não, mas que você precisa corrigir o molde, é quando você vai fazer uma calça para quem tem culote. O que é culote? É aquela gordurinha que fica um pouquinho abaixo da linha do quadril, nas coxas da pessoa. Então quando a pessoa tem, olha, aqui tá a linha do quadril e aqui tá a linha do culote, então essa parte aqui é mais gordinha do que essa. Então na hora que você for tirar a medida, você vai ter que tirar a medida da cintura, do quadril e vai ter que tirar também do culote. Como é que você vai tirar essas medidas? A primeira coisa que você tem que fazer, ó, né, vamos por aqui, tá o manequim, você tem que marcar a linha da cintura da pessoa. Quando você vai tirar a molde, medida, é, você pega uma fita, uma fitinha, fitinha de citim, fitinha de gorgurão e amarra na linha da cintura da pessoa. Aí o que que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, você vai marcar a linha do quadril e vai marcar a linha do culote, ou seja, você vai marcar, vai tirar essa medida daqui do quadril e do culote. Mas uma coisa que é importante você fazer, aqui na lateral, você pega uma outra fita e você marca, por quê? Porque você vai precisar da distância entre uma medida e outra. Você marca uma fita. Aí o que que você vê? Você pega nessa fita, você marca com uma caneta, você vai usar essa fita depois como guia, marca a linha da cintura, marca aqui a linha do quadril e marca aqui a linha do culote. Então vamos supor que o culote é aqui, aqui é o quadril e aqui a cintura da pessoa. Então você tem essa altura. Aí você vai pegar a tua fita métrica e vai medir essa altura, a altura do quadril e a altura do culote. Então vamos supor que da altura do quadril seja 17 centímetros e a altura do culote seja 10 centímetros ou 8 centímetros de distância. Você tendo essa distância, aí você vai medir. Você vai pegar a fita métrica, vai contornar e vai tirar a medida da cintura, a medida da linha do quadril, daquele ponto que você marcou e a medida do culote. E você vai marcar numa folha, você vai marcar a altura do quadril, a altura do culote, aí você marca curva da cintura, curva do quadril, curva do culote, pra poder fazer o molde. Porque aí ali no molde que você fez a tua calça, você tem lá o molde de calça, você vai ter que marcar, né, a medida do quadril e a medida do culote. Ou seja, a medida do culote, a medida do quadril. E quando você for fazer a calça, o que que vai acontecer? Você vai ter que fazer, vamos supor, essa aqui é a parte das costas, seguindo aquela região mais gordinha que é a linha do culote. A mesma coisa aqui na frente. Aqui é mais gordinha e eu vou fazer o meu molde. Ou seja, o seu molde vai ter que entrar um pouco naquela região do culote e do outro lado também vai ter que entrar naquela região do culote, certo? Vai ter que ser maior aqui e aqui. Aí você determinou o molde. Aí tem uma outra questão. Além de você fazer isso e de fazer isso daqui, quando a pessoa tem muito culote, o que que acontece na região da cintura? Ela tem a cintura mais fina, porque ela é gordinha aqui, como eu mostrei aqui no quadro, aqui. Ela é gordinha na linha do culote e a cintura vai ser automaticamente mais fina. Se você ajustar a calça da frente só na linha da cintura, o tecido vai torcer, porque a diferença do culote para a cintura vai ser muito grande. Então, como que você vai ter que proceder dessa forma? Você vai ter que pôr uma pence na frente. Automaticamente, esse é um tipo de calça para quem tem culote, se é uma calça social, que vai ter que ter uma pence aqui na frente. Pode ser uma pence ou pode ser uma preguinha. Você pode colocar tanto uma pence, deixa eu pegar o molde aqui. Você pode criar tanto uma pence, abrir aqui uma pence, como você pode criar uma preguinha aqui, para você ajustar aqui e não ficar com aquele tecido torcido, né? Porque a diferença entre o culote e aquela região, ó, se você fechar uma pence aqui, aí você já vai ter, né, a região aqui mais larga e aqui um pouquinho mais estreita. Essa é uma coisa que você pode, quando é muito grande essa diferença de culote. Quando não é tão grande a diferença da cintura com o quadril, você não precisa, muitas vezes você não vai precisar criar uma pence aqui na frente. Você pode ajustar aqui no gancho. Ou seja, ao invés do gancho ter essa curva, você aumenta um pouco a curva dele aqui. Ou seja, você faz com que ele se feche mais aqui, né? Por quê? Porque a pessoa, vamos supor, você tira essa diferença na frente. Você recua mais a linha da cintura. Então, isso quando o culote não é, quando a diferença não é muito grande. Porque quando a diferença é muito grande o culote, assim, a cinturinha lá, fininha, aí vai ser necessário uma pence na frente. Se não, você pode tirar essa diferença aqui na curva do gancho da frente, certo? Na curva do gancho das costas, quando o culote é muito grande, a cintura é muito fina, o que você vai ter que fazer é aumentar essa pence aqui. Aí, isso daqui automaticamente vai vir pra cá, né? Isso daqui pra cá. Você vai ter que aumentar a profundidade da pence. Ela não vai acontecer só de 3 centímetros, ela vai acabar sendo de 4. Não pode ser superior a 4, porque senão, se você fizer uma pence muito grossa aqui, ela cria um bico aqui na região das costas. Sabe quando a pessoa compra uma calça, ela aperta, põe uma pence aqui e fica aquele bicão aqui, né? Fica aquele bico. É porque aumentou demais. A pence também não pode ser exagerada, certo? Então, você vai aumentar a pence e aqui também, ó, você vai fazer o mesmo que você fez na frente. Você, aquela curva do gancho, ela vai ter que ser, né, recuar mais aqui e suspender essa região. Você vai ter que suspender um pouco mais o gancho e recuar mais aqui. Aí, você consegue acinturar a pessoa sem precisar mexer demais na pence. A pence de 3 centímetros, ela pode ir pra 4, mas não mais do que 4. Aí, se ainda a cintura é muito estreita em relação ao culote, você vai afastar no meio do gancho. Ou seja... Ó, ou seja, no centro aqui das costas. Você vai diminuir aqui no centro das costas, aprofundar a pence e diminuir no centro das costas. Se cair, você vai acentrando, aí aqui vai acomodar o bumbum e o culote e vai ajustar a cintura. Quando você pegar uma calça pra ajustar, é uma técnica legal pra você fazer essa. É você ajustar no centro e um pouquinho nas pences. Não só nas pences, tá? Então, essa é uma outra forma pra corrigir culote. Então, vamos lá. Então, vamos supor, agora vamos pro próximo. Que a pessoa tenha... Deixa eu ver se eu pus pra frente ou pra trás. Ó, bumbum cheio. Ou seja, ó, o bumbum aqui é cheio e aqui você tem uma lordose acentuada. Como é que você corrige? Da mesma forma que eu falei pra vocês agora. Você vai corrigir isso daqui. Você vai pegar na parte das costas, quando o problema é só nas costas, o bumbum é muito cheinho. Você vai abrir o molde. Frente. Costas. Você vai fazer uma linha aqui nessa região do gancho. Vai cortar. E vai abrir o molde. Abrindo o molde... Tô sem uma folha colocada aqui. Abrindo o molde, você vai redesenhar esse molde. Já que os meus papéis estão todos rabiscados, porque eu aproveitei, né? Todos esses papéis que eu fiz, ó, tem desenho do outro lado de molde também. Então, você vai abrir o molde no bumbum. Ó, abrir. Você vai redesenhar. Mas se for abrir também, no máximo três centímetros aqui. Mais do que isso, fica com defeito. Vai vir aqui. Vai refazer o seu molde. Então, automaticamente, né? Esse molde, aí aqui você corrige, porque não pode ter esse bico aqui. Você vem com a perna, faz isso daqui reto, ó. Porque aqui tá assim, fechado. Eu abri, certo? Eu abri aqui. Automaticamente fez um bico. Então, você vai ter que pegar a régua e consertar isso daqui, pra não ficar aqui bicudo. Aí, você corrigiu o molde, o que você fez? Você aumentou o gancho, você aumentou o gancho e suspendeu essa parte das costas. Então, você aumentou naquela região onde o bumbum é bem saliente. Agora, não pode ficar esse daqui reto. Você tem que fazer também uma curva melhor, uma curva melhor desse teu gancho. Ou seja, vai recuar, fazer mais arredondadinho. Por quê? Porque se a pessoa tem o bumbum mais cheinho, ó. Tô desenhando de cabeça pra baixo. Espero que eu esteja muito errado aqui, pra vocês entenderem. Se ela tem o bumbum mais cheinho aqui, então, automaticamente, essa curva embaixo da perna dela é maior e mais acentuada. Então, muitas vezes, você corrige isso daqui, você vai ter que aumentar também o seu gancho. Ó. Você vai ter que aumentar o gancho. Quando essa curva, o bumbum, é mais cheinho, mas não é tão cheinho assim, ou seja, ele é mais cheinho, mas não muito, você pode, às vezes, só aumentar aqui o teu gancho, só aumentar um pouco do gancho, que você cria uma curva maior pra acomodar o bumbum. Olha lá, vai eu desenhar de cabeça pra baixo de novo. Pra acomodar, ó, pra acomodar o bumbum, que é a costura da lateral da calça. Aí você já acomoda, por quê? Porque essa curva entre a parte da frente e passando por baixo da perna vai ser mais acentuado, então eu tenho que aumentar o meu gancho, tá? Então, não pode aumentar exageradamente. Então, eu vou criar isso daqui. Quando o bumbum é muito, 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 muito grande, né? É muito, muito arredondado. Além de você aumentar aqui, você vai ter que aumentar, abrir o molde, pra você aumentar essa altura aqui. Quando você abre o molde, ele tá assim, ó, aqui tá o ponto. Eu venho, ó, ele vai aumentar essa distância. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, no molde. Vai aumentar a distância aqui, ó, essa distância aqui. E ao mesmo tempo, você vai subir, subir um pouco. Aí você aumenta no gancho, aumenta na curva da cintura, você acentua mais a curva do gancho, você afasta mais aqui, porque aí ele vai acomodar melhor no bumbum. Então, vamos lá, repetindo isso daqui, que eu acho que deixei confuso, ó. Quando o bumbum é mais cheinho, mas não é tão exagerado, muitas vezes, só aumentar o gancho já resolve. Aumenta um pouco o gancho, até dois centímetros aqui, né? Ou, às vezes, até três centímetros aqui no gancho das costas, você já vai acomodar aquele bumbum. Aí, quando o bumbum é muito, muito, muito gordo, certo? E a cintura, digamos assim, muito fina, quando a pessoa tem essa lordose aqui, ó. Sabe aqui no meio das costas? Nossa, que desenho mal feito. Aqui no meio das costas, tem esse fundo no meio das costas. Então, você, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que suspender aqui e você vai ter que afastar essa parte maior. Ou seja, você vai ter que afastar aqui. Pode afastar um centímetro ou pode afastar até três centímetros aqui. Você afastando três centímetros aqui, você vai ajustar. Ou seja, deixa eu pegar aqui, ó. Você vai estar ajustando aqui nessa região, ó, o bumbum aqui, certo? No meio do bumbum. Aqui, essa região da cintura que é bem fundo. Você vai ajustar mais aqui. A mesma coisa que eu falei sobre o culote. Vai aumentar essa pence, vai afundar essa pence. E esse gancho aqui, no meio das pernas, você vai aumentar ele um pouquinho. Automaticamente, na hora que você suspender aqui e você recuar aqui um pouquinho, você já vai estar ajustando sem ficar com aquela pence bicuda aqui ou sem dar defeito, certo? E quando, vamos supor, ela tem, além da cintura fina, além do bumbum cheio, ainda tem o culote, aí você vai ter que também aumentar na lateral, na linha do culote também. Aí, quando o bumbum é muito grande, além do bumbum grande ter culote, a região do centro das costas é muito funda, você tem que aumentar na região do culote, tem que aumentar o gancho, tem que subir a altura do gancho, tem que recuar bastante aqui. Às vezes, só recuando aqui um pouco, você já resolve a cintura muito fina e o bumbum cheio. Às vezes, só aumentando o gancho, você resolve o problema do bumbum cheio. Então, você tem que testar de acordo com o corpo da pessoa pra qual você vai fazer. Então, essas técnicas aqui são as técnicas que vai dar, que você usando, seja pra um pouquinho só, você corrigindo ou mais, quando a diferença é muito grande, você já consegue um bom resultado, ok? Deixa eu ver se dá tempo de colocar. Deixa eu ver, tem cinco minutos, vamos ver. Sabe quando junta o tecido aqui no meio das pernas? Nas pernas da calça, seja na frente ou seja nas costas? É quando a pessoa tem as pernas juntas. Sabe quando a pessoa tem as pernas juntas? Quando a pessoa tem as pernas juntas, vai formar papo aqui. Como você resolve, ó, eu vou pegar aqui na frente. Você vai fazer o quê, ó? O molde, ele não prevê perna junta, certo? Ó, ele tem essa queda. Sabe na região aqui do gancho? Você vai aqui, ó, desce três centímetros aqui nessa região da perna. Desceu três centímetros, você faz isso daqui, ó. Você fecha a calça. Tá vendo? Por quê? Você fechando, olha aqui, olha. Você fechando aqui, viu como a perna vem pra cá? Deixa eu fazer o contrário. Ó, viu como a perna vem? Deixa eu fazer aqui. Assim, ó. Você vai cortar três centímetros abaixo aqui do gancho. Você vai pegar essa parte de baixo e vai ver. Ó, você já vem aqui, você já vai juntar mais aqui. Aí, você vai refazer o seu molde, tirando esse bico aqui. Vai refazer e lá na barra, você vai ter que realinhar essa barra aqui, certo? Pra não ficar a parte do meio das pernas menor do que essa parte aqui. Você vai ter que alinhar. Ou seja, a diferença que você subiu o teu molde aqui, vamos supor que você subiu um e meio de cada lado, dá três centímetros. Vamos supor que você encavalou aqui, três centímetros. Lá embaixo, você vai ter que também descer três centímetros pra alinhar de novo a barra. Entenderam? Desculpa eu ter explicado muito rápido isso aqui, mas esse é um defeito muito comum. Quando a pessoa, ela tem ou as pernas assim, né? Ou ela engorda mesmo. O que que acontece? Engorda nessa região aqui, ela tem as pernas gordas e essa região aqui fica junta. Então, geralmente, quando ela vai fazer uma calça, essa perna aqui, ela vai juntar e o tecido vai subir e vai franzir. Então, pra tirar esse defeito, você tem que tirar essa curva aqui. Você tem que alinhar com o corpo da pessoa, ó. No máximo, três centímetros de cada lado. Você pode tirar até seis centímetros. Aqui vai ficar mais reto, aqui vai fazer uma curva maior. Mas na hora que você fechar o tanto, que você fechar aqui, você tem que abrir aqui na barra. Pra alinhar. Eu tirei, ó. Se eu tirar aqui, vamos supor, aqui tem dois centímetros. Aqui embaixo também tem dois. Na realidade, eu tô tirando, quanto? Eu tô tirando quatro centímetros. Então, eu tenho que alinhar aqui a minha barra e aumentar aqui quatro centímetros, certo? Então, era esses três, esse... É... À medida que forem surgindo mais perguntas, eu sempre anoto as perguntas que vocês fazem. Que às vezes não dá tempo de eu responder, mas eu consegui ler. Eu vou anotando no caderninho. Depois, quando eu vejo que tem várias perguntas sobre o mesmo assunto, eu monto um vídeo explicando aquilo ali, tá ok? Aquela questão que vocês levantaram. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.